Bom, gente, boa tarde a todos. É com grande satisfação que nos reunimos aqui hoje para celebrar a adoção do indicador do BOE Data Agro como referência para a liquidação dos nossos contratos futuros. Esse contrato, que está há mais de 40 anos no mercado, cumpre um papel essencial na gestão de risco e formação de preço do mercado agropecuário. Essa mudança reflete o compromisso contínuo da B3 com a modernização e a eficiência, garantindo que nossos derivativos acompanhem a evolução do mercado. Um indicador transparente é essencial para trazer segurança aos investidores, aumentar a liquidez e a competitividade. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para agradecer o time da Data Agro, especialmente o doutor Plínio, o João, a toda a equipe que participou desse projeto, que com sua expertise, dedicação e compromisso, vem fazendo um trabalho exemplar no indicador. Agradecemos também a todos os envolvidos nesse processo de transição. O trabalho conjunto de cada um de nós é essencial para que possamos colher os benefícios duradouros que essa mudança trará para todos os participantes do mercado. Vamos juntos continuar trabalhando para fortalecer ainda mais nossa pecuária e consolidar o Brasil como um líder global nesse setor. Então, para continuar aqui a cerimônia, gostaria de convidar o doutor Plínio Nastari, presidente da Data Agro, João Figueiredo, rede de pecuária da Data Agro, e o secretário de Agricultura de São Paulo, Pia. Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer a presença de todos. Quero agradecer muito a gentileza da B3, através de toda a sua diretoria em recepcionar-nos aqui nessa casa tão emblemática para todo o mercado brasileiro, agropecuário. Agradecer em particular a Marielle Brunhari por todo o profissionalismo com que conduziu todo o processo de acompanhamento, auditoria e verificação do indicador do Boi da Atagro. Quero agradecer também os colegas da B3 que estão aqui presentes, nominalmente o Matheus Levi e o Ricardo Bamberg, e toda a direção da B3. Muito obrigado, Marielle. Quero reconhecer aqui a presença, nesse momento, não só do secretário Guilherme Piai, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que nos honra muito com a sua presença. Mas também do ministro Roberto Perosa, que está aqui presente. Muito obrigado, ministro. Está aqui nos prestigiando. E agradecer a todos os representantes da cadeia produtiva da pecuária que se fizeram aqui representar pessoalmente e que muito nos honra de estarem aqui presentes. Eu vou citar alguns nomes, mas peço desculpas àqueles que eu não citar, mas pela relevância, eu gostaria de agradecer muito a presença. Primeiro, do doutor Cesário Ramalho da Silva, uma liderança em contexto dentro do setor, foi presidente da Sociedade Rural, é o coordenador atual do Conselho do Agro da Associação Comercial de São Paulo, foi presidente da Maisal, que é a Aliança Internacional dos Produtores e Exportadores de Milho, e tantas outras funções de liderança que ele exerceu. Muito obrigado, doutor Cesário. Quero também reconhecer a presença do doutor Pedro Camargo Neto, também ex-presidente da Rural, que está aqui presente, foi presidente do Fundo EPEC, foi secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, uma liderança também muito importante do setor. Muito obrigado, doutor Pedro. quero também mencionar a presença do querido Rubiquinho, que está aqui presente, muito obrigado, Rubiquinho, do Rodolfo Endres, do nosso querido Luiz Roberto Zillo, do presidente Oswaldo Furlan Jr., do GPB, do senhor José Menezes, do senhor Leandro Pinto, da Mantiqueira, muito obrigado, Leandro, por estar aqui presente, nos prestigiando, do Marco Schrank, do Paulo Castilho, e tantos outros representantes da pecuária que estão presentes, o Maurício Veloso, da Socom, e tantos outros. Quero reconhecer também a presença de representantes da cadeia da indústria, na pessoa do doutor Renato Costa, presidente da Friboi, do Eduardo Pedroso, também da Friboi, do Wagner, da Minerva, do Maurício Manduca, do Marfrig, e tantos outros que estão aqui nos prestigiando. Muito obrigado. E dizer a todos os senhores que a equipe da Datagro, que se faz aqui representar, vai continuar comprometida, do ponto de vista técnico, nós vamos continuar fazendo investimentos cada vez mais intensivos em segurança de informação, em técnicas de coleta, armazenamento e auditoria de dados, para dar segurança a essa cadeia tão importante e que vai se tornar cada vez mais importante dentro do cenário econômico da agropecuária nacional e internacional. O Brasil já é o maior exportador de carne vermelha do mundo e isso só vai crescer no futuro por conta da integração das cadeias produtivas que ocorre de forma tão virtuosa aqui no Brasil. Quero finalmente agradecer a equipe da Datagro Pecuária na pessoa do João Otávio de Assis Figueiredo, que está coordenando um time estelar, que tem tido muita dedicação para entregar esse indicador, e dizer que a Datagro está toda comprometida, não só com esse indicador, mas também outros indicadores de preço e as análises que nós fazemos desses mercados. Contem conosco, com a nossa isenção, com a nossa imprencialidade, a nossa transparência e estamos juntos. Muito obrigado, Marielle e equipe da B3. Obrigado, secretário. Obrigado, ministro. Obrigado a todos os senhores aqui presentes. Obrigado. A sua palavra, então, para o secretário Guilherme Piaes, secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Boa tarde, pessoal. Dá para melhorar esse boa tarde, gente. Dia de festa, dia de comemoração, boa tarde, gente. O que falar da Datagro, do Plínio, da família, quando a gente vê os filhos trabalhando ao lado do pai, com garra, com brilho no olhar, isso motiva muito a gente. Datagro é sinônimo de credibilidade, de confiança. E esse índice, o mercado esperava muito por ele. Nós temos um potencial de crescimento aqui gigantesco. Hoje, os Estados Unidos transacionam 90 vezes no mercado financeiro que é transacionado no mercado físico. Aqui, a gente não chega a 0,5%. Então, essa credibilidade vai tirar a nossa pecuária de um patamar básico para um patamar grandioso. Parabéns pela iniciativa, Plínio. Parabéns a toda a equipe da Datagro. Tudo que é grande e ninguém conquista sozinho. Um prazer estar aqui na casa da B3. A pecuária de São Paulo me enche de orgulho. A pecuária mais sustentável do mundo. E eu falo isso com dados, de forma técnica. Nosso gado é o mais sustentável do Brasil. Um gado precoce. Hoje, os nossos confinamentos de cada 10 quilos que são usados no trato, na ração, mais de 8 quilos são resíduos de agroindústria. A gente tem uma economia circular violenta. Os dejetos do gado virando biocombustíveis, sendo compostados e depois usando como adubo na agricultura. Hoje, São Paulo é uma potência agroambiental. E a gente está crescendo muito, Plínio. Em agosto, as exportações de carne aqui em São Paulo cresceram 25% comparado ao ano passado. E agora, em setembro, 21%. Nossa balança comercial de São Paulo cresceu 9,2%. A do Brasil decresceu 2%. A nossa cresceu 9,2%. Isso é porque o nosso agro é intensivo, é tecnificado, é conectado. E isso é graças a vocês, mulheres e homens do campo. Muito obrigado por tudo que vocês fazem por esse estado. A pecuária está alcançando um patamar de ouro. Os Estados Unidos hoje é o importador de carne, está com o menor rebanho dos últimos 70 anos. Novos mercados sendo abertos. Mercado asiático, México comprando muito do Brasil. E o único país que tem capacidade de crescer em produção, de crescer em preservação, com sustentabilidade e alimentar o mundo é o Brasil. Nós temos terra, nós temos solo, nós temos sucessão familiar, que é outra grande dificuldade do agronegócio. E todo mundo falava, ah, o Brasil vai exportar só carne de segunda para fazer hambúrguer. A gente está vendo exportações de carne de alto padrão chegando na gôndola dos americanos. Isso é devido ao trabalho de todos vocês. Então, contem condicionalmente com o governo de São Paulo. Vocês nos dão muito orgulho. O governador reconhece a importância de cada um de vocês. E eu, como pecuarista e filho de veterinário, tenho muito orgulho do trabalho que a gente está fazendo aqui em parceria com vocês. As porteiras da secretaria estão escancaradas para vocês. Muito obrigado, gente. Parabéns. Passar a palavra para o João Otávio Figueiredo, a Tia Cis Figueiredo, que é Head de Pecuária da Datagro. Por favor, João. Obrigado, doutor Plínio. Obrigado, secretário. Obrigado, Marielle. Bom, para a gente hoje é um dia muito especial, né? Esse 11 de setembro aqui, 11 de outubro de 2024. Eu acho que é um marco muito importante para a cadeia pecuária nacional. Mas é importante lembrar um pouco da história que o mercado futuro de commodities no Brasil teve o início. 79, 80, início da década de 80, começou a inaugurar os primeiros contratos na então Bolsinha, que não se tinha ainda BMF, Bovespa, nada disso. E o primeiro contrato que se teve foi o de algodão. Depois, na sequência de algodão, tiveram os contratos de soja e café. Na sequência disso, teve o contrato de boi. E de 80 até 94 foi um período que a liquidação do contrato era física. Então, tinha algumas praças de entrega, que o pessoal aqui deve lembrar. Isso trazia muitas dificuldades, porque o mercado futuro naquela época, operar mercado futuro era operar inflação. Tinha uma inflação exponencial no país, então, era muito baixa a liquidez que existia naquele momento. Aí teve um grupo de trabalho no início da década de 90, que foi muito importante, começaram a debater a necessidade de fazer um indicador de preço para se pleitear, ter uma entrega financeira, que já ocorre há mais de 40 anos aqui na Bolsa. E é preciso lembrar de um grupo muito importante, que foram personalidades do momento, o doutor Júlio Sérgio da Torre do Pisa, que era o presidente da BMF na época, o doutor Álvaro Bordes, que era então o presidente da Câmara do Boi Gordo, e meu pai, Alcion de Assis Figueiredo, foi um grupo de trabalho que conseguiu, junto com a entidade, então o Exalc, no momento, fazer um indicador, e a partir de 94 começou a liquidação financeira desse indicador que a gente tem até o momento. Então, 30 anos depois, eu acredito que é uma oportunidade muito interessante de a gente escrever um outro capítulo na história desse mercado. A gente, em 2019, iniciou esse trabalho do indicador do boi junto com o GPB, com a base dos pecuaristas, para fazer esse trabalho, e, nesse momento, eu fui designado para essa missão, junto com o meu amigo, Luiz Roberto Zillo, que está por aqui, não estou vendo o Beto, mas, que é uma figura extremamente importante para a gente, eu tenho muito orgulho, Beto, de trabalhar com você, e a gente ter conduzido essa jornada até aqui, realmente muito especial. Depois, em 2021, a Datago sentiu necessidade, para atingir os objetivos que a gente tinha colocado, que era trazer o indicador para a Bolsa, seguiu de maneira independente com a condução do projeto, virou o indicador do boi da Atago, 100%, parceria com o GPB segue, parceria com as indústrias aumentou bastante. Então, de lá para cá, aconteceu muita coisa, o nosso objetivo era ampliar a amostra desse indicador. A gente saiu de 2021 de uma amostragem de 3% do abate nacional, e hoje estamos operando acima de 55% do abate nacional. A gente conta com uma base de 8 mil usuários cadastrados na nossa plataforma, dos quais 4 mil são colaboradores parceiros, ou seja, já informaram uma vez ou mais, então são cerca de 4 mil pecuaristas produtores que compõem a nossa base. E junto a isso, temos 17 grupos figuríficos, que representam 120 plantas, que reportam diariamente, de maneira automatizada, integrada de dados, o nosso indicador. E muita coisa aconteceu também em termos de equipe. O Dr. Plini falou aqui de investimentos robustos na Datágua, em tecnologia, em proteção de dados, mas também num time, um time muito dedicado, um time novo, que boa parte dele está aqui, um time que ficou obstinado para conseguir entregar esse indicador com transparência, porque a cadeia pecuária nacional merecia. A gente sabe, como muito bem o secretário comentou aqui, a gente tem um potencial muito maior de liquidez. Exatamente isso, secretário. 40% só do abate nacional é transacionado em Bolsa. É uma liquidez interessante, mas a gente pode fazer muito mais, como o senhor muito bem comparou com o mercado norte-americano, que faz entre 70 a 90 vezes a safra lá. Então a gente está muito entusiasmado. Hoje é um dia histórico para a Datágua, um dia histórico para a B3, um dia histórico para a pecuária nacional, porque a gente vai iniciar o terceiro ciclo do mercado futuro do boi gordo na Bolsa. O primeiro ciclo foi de 80 a 94, 94 a 2004 e eu estou muito entusiasmado para os próximos 30, 100 anos que a gente vai ter aqui dentro, porque o potencial do indicador do boi da Atagro é o potencial que a cadeia tem, é o potencial que a pecuária brasileira tem. A gente está exportando para mais de 120 países, 30% da nossa produção está indo para fora, já somos o maior exportador do mundo, como muito bem lembrou o doutor Plínio, estamos na eminência de passar a ser o maior produtor, isso vai acontecer nos próximos 2, 3 anos, muito em virtude das crises que se tem de sucessão, de rebanho, de oferta no norte dos Estados Unidos. Então realmente o Brasil é uma potência, a pecuária é uma potência, nós estamos muito entusiasmados com esse projeto. Queria agradecer toda a equipe da B3, que durante o último ano fez um trabalho muito empenhado com a gente de auditar todos os dados, entender todo o nosso mecanismo de coleta, de armazenamento, de distribuição, de auditoria. Então a gente perseguiu todos os princípios de osco que determina para que o indicador possa vir a ser o dado incomodes. E a da Atagro é uma combinação que a pessoa que está aqui na nossa frente, o doutor Plínio Nastari, nos dá esse rito diário, que a gente na vida muitas vezes perde algumas referências, meu pai foi embora muito antes da hora, mas me agradeceu com a sua presença, doutor Plínio. Eu queria te agradecer aqui na frente de todos. E o senhor fala para a gente ter sucesso, a gente vai ter que combinar preparo, angústia e amor. E é dessa maneira que cotidianamente o senhor transfere esse espírito de preparo, de angústia e amor para todos nós, que a gente acorda de manhã para produzir nossos relatórios, produzir nosso indicador e perseguir isso de maneira com muito afinco, com muito respeito pela história que o senhor construiu nos 40 anos, setor de açúcar e etanol e de outras muitas commodities. A gente tem muita responsabilidade e consciência para poder tocar essa operação da pecuária brasileira aqui na da Atagro. Então, a gente está muito feliz. Eu queria muito agradecer a B3, toda a equipe da Atagro. Eu queria agradecer o meu pai, que eu pensei em dizer que não está aqui hoje, mas está aqui sim, está aqui comigo, na maneira que eu conduzo, as minhas relações, na minha seriedade, no meu jeito de ser, nos meus princípios. E nós estamos muito entusiasmados. A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, nós vamos falar com o mercado como um todo, a gente tem uma agenda extensa agora, com diversos entes da cadeia para poder esclarecer, para entender quem tem alguma dúvida, como é que esse indicador é feito, para melhorar o que tiver que ser melhorado, nos quatro pilares de coleta, de distribuição, de editoria desses dados. E contamos com todos vocês, porque essa vitória não é da Atagro, nem da B3. Essa vitória é do setor, que foram os pecuaristas, foram as indústrias, foram os mercados financeiros que operam esse indicador, e a gente sabe que a gente pode fazer muito mais. O número de contratos ainda é baixo e perto do potencial que se tem na pecuária brasileira. Então, muito obrigado. Viva a da Atagro, viva a B3, viva a Pecuária Nacional, viva o indicador do Bora Atago na Bolsa. Eu esqueci de nominar e agradecer a presença dos corretores, que são tão importantes, do mercado financeiro como um todo, e dos bancos. E queria registrar aqui que o nosso mote que está nas fotos que estão sendo distribuídas é impulsionando a pecuária do Brasil. É esse o sentimento que move o nosso coração hoje e de agora em diante para sempre, para impulsionar esse mercado. Muito obrigado a todos. Obrigado, João. Obrigado, secretário. Obrigado, Marielle. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Obrigado, Maria. Bom, gente, acho que para darmos continuidade aqui, acho que a gente gostaria que todos estivessem aqui no palco conosco, porque sem dúvida todos participaram desse processo, mas por uma questão de estrutura, não dá para todos subirem, então a gente vai fazer isso em etapa. Então, aqui para o primeiro toque de campainha, eu gostaria de chamar o time da B3 e da Data Agro que participaram desse projeto, que tiveram junto conosco. Por favor. Obrigado, Maria. Vamos lá, tá bom a foto? Tá bom, fazia barulho, hein, galera? Tá bem, vamos lá. Tem que juntar mais? Tem um 3, 2, 1 aí? Vamos lá. Aí, ó, lá na frente. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Ei! Aplausos